Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou em São Paulo da abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina e citou as conquistas já alcançadas pelo governo dele. Michel Temer disse também que vai telefonar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir a decisão norte-americana de sobretaxar as importações de aço e que o Brasil pode recorrer ainda à Organização Mundial do Comércio. Depois de sete anos, o Brasil volta a sediar o Fórum Econômico Mundial para a América Latina. Uma demonstração da relevância que o Brasil tem como liderança regional. O Brasil tem território, população, mercado interno e um país ainda muito dependente da infraestrutura. E essa infraestrutura depende de investimentos. Por isso que o Fórum Econômico Mundial aqui em São Paulo, aqui no Brasil, ele dá uma oportunidade de atratividade para o Brasil nesse momento. O Brasil é um país com riquezas naturais, com um povo maravilhoso, um país com uma população acima de 200 milhões de habitantes, um país que é das maiores economias do mundo. E nada melhor do que homenagear o jogador do século, Pelé, que recebeu o prêmio de cidadão global do Fórum Econômico. Homenagens à parte, promover o crescimento econômico para todos é o desafio que mobiliza nesta semana em São Paulo mais de 750 líderes do setor empresarial, de governos, da academia e da sociedade civil. As discussões fazem parte da 13ª edição do Fórum Econômico Mundial para a América Latina. E para além da questão econômica, que é a alma do evento, os debates também vão se concentrar na política e na tecnologia. A meta é aproveitar a criatividade e inovação das empresas na chamada 4ª Revolução Industrial, baseada na internet, além de incentivar lideranças responsáveis. O fundador do Fórum, Klaus Schwab, defendeu que o mundo não se divide mais entre direita e esquerda e que os países precisam se preparar para os desafios da atualidade, o que, segundo Schwab, está sendo feito pelo presidente Michel Temer no Brasil. Depois da avaliação positiva, Michel Temer foi enfático. Há muito otimismo no Brasil, o otimismo havia desaparecido e nós recuperamos o Brasil. Lá em Davos, eu disse que o Brasil voltou e aqui eu digo que o Brasil voltou para ficar. O presidente Michel Temer também respondeu a perguntas do fundador do Fórum. Uma delas foi o que o Brasil vai fazer com as novas taxas dos Estados Unidos sobre o ácido e alumínio que afetam as exportações brasileiras. Temer respondeu que deve ligar para o presidente Donald Trump em breve e que as empresas brasileiras devem se associar às empresas norte-americanas e trabalhar por uma solução negociada. Mas Temer não descartou recorrer à Organização Mundial do Comércio. Se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Nós aqui somos contra todo e qualquer protecionismo. Ao contrário, nós somos pela abertura plena dos nossos mercados e queremos também a abertura plena dos mercados estrangeiros em relação ao Brasil. O ministro Gilberto Kassab também participou do Fórum e disse que encontrou investidores confiantes com a situação econômica do Brasil. O ministro apresentou o programa Internet para Todos e reafirmou o compromisso do governo em conectar todo o território brasileiro à rede mundial de computadores. É muito importante, muito positivo que esse fórum aconteça no país. Mostra, primeiramente, que os seus organizadores, os investidores, que estão inspirados por todo mundo, estão acreditando no Brasil. Vieram aqui fazer esse fórum, mas evidentemente também com a determinação de conhecer o que acontece no Brasil, as transformações que acontecem, em especial na economia, e com isso ganha o Brasil pela visibilidade que terá com esse fórum a nossa retomada de desenvolvimento. Todas as reuniões foram pautadas pela confiança dos investidores, pelo ânimo que eles revelam em voltar a acreditar no Brasil e pela certeza que eles têm de que esses investimentos trarão um resultado muito expressivo e com isso ganham o Brasil na geração de empregos, na melhoria da qualidade de vida, nas parcerias, para que a gente possa efetivamente crescer. Crescer com sustentabilidade e com segurança. Um programa internet para todos. Nós vamos, num curto espaço de tempo, levar essa conectividade às mais distantes localidades do país. A todas as escolas, a todos os equipamentos públicos de saúde, a ter condições de monitorar nossas fronteiras. Essa é a razão do presidente e dos governadores estarem registrando a sua satisfação com a implantação do programa internet para todos. Quem também participa do Fórum Econômico é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele falou sobre a expectativa de 3% para o crescimento do Brasil este ano e da geração de empregos, que deve vir com mais oportunidades de investimentos. O ministro da Fazenda também destacou que o Brasil vai buscar uma solução sobre a taxação de aço por parte dos Estados Unidos. A taxação americana sobre taxa sobre aço e alumínio é uma medida evidentemente negativa. Tivemos agora, inclusive, nos Estados Unidos, muita preocupação dos investidores lá, os industriais americanos, porque isso aumenta o custo de produção da indústria americana, prejudica o consumidor americano. E os panais e diminui, na realidade, a competitividade da indústria americana, que aumenta o custo de produção nos Estados Unidos. Então, isto é uma medida negativa do governo americano. Estamos estudando, do ponto de vista agora do Brasil, quais são as medidas a serem tomadas, podendo fazer uma ação junto à Organização Mundial do Comércio. Por outro lado, os Estados Unidos têm sinalizado uma disposição de negociar, mas não deixaram claro ainda que negociação seria essa. Acredito que nem as autoridades econômicas americanas ainda têm clareza de qual seria essa negociação que o presidente americano tem em mente. Portanto, estamos aguardando. Do ponto de vista do Brasil, a pauta de exportações brasileira é muito diversa, é muito diversificada, o que é bom. O Brasil está crescendo, o mercado interno está crescendo muito, inclusive pelo aumento do emprego e a baixa da inflação. Portanto, o país vai continuar crescendo, a nossa estimativa de 3% se mantém, independentemente de questões da sobretaxa americana. E morreu nesta última madrugada o físico britânico Stephen Hawking. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou a morte de Hawking e lembrou que ele foi um dos cientistas mais brilhantes de uma geração, cujo trabalho e legado vão viver por muito tempo. Para Temer, a ciência e o mundo perdem um grande aliado. O físico britânico morreu aos 76 anos. Ao escrever sua própria história, ele dizia que tinha realizado quase tudo o que queria na vida, apesar de estar imobilizado numa cadeira de rodas e de só falar através de um sintetizador de voz. O físico Stephen Hawking enfrentou durante boa parte da sua vida as complicações de uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Para aprimorar o tratamento e melhorar a qualidade de vida de pacientes no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou a liberação de 2 milhões e 300 mil reais que serão investidos em pesquisas. O recurso será para a Universidade Federal de Alagoas e deve ser usado na construção de um laboratório de pesquisas com células-tronco. A medida faz parte da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. A esclerose lateral amiotrófica é provocada pela degeneração progressiva de neurônios motores e causa paralisia gradual e morte precoce como resultado da perda de capacidades cruciais como falar, movimentar, engolir e até mesmo respirar. Apesar de ser uma doença rara, só no Brasil são atualmente 14 mil pacientes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho godastro Max